A exposição marca o arranque da Semana Africana aqui no Centro Doutor de Moçambique, são quatro artistas que trabalham com esta temática voltada para as questões sociais e culturais aqui de Moçambique, uma pintura muito arraizada de conceitos nacionalistas, digamos, de alguma forma, todos eles têm um trabalho voltado para Moçambique, acima de tudo. A responder aquilo que foram, que são as nossas expectativas, no âmbito do acaminho, que começamos em fevereiro, porque estamos sim a comemorar esta semana, mas é um trabalho que nós viemos realizado desde fevereiro. O Dia de África é o dia que se fundou a Organização da Ontade Africana em 1963. Deus, graças a um movimento de libertação dos africanos. Semana Africana significa muito, até eu creio que todas as semanas fossem africanas. É mesmo ligado a uma época de manifestações culturais. Porque nós acreditamos que a partir da criatividade, da componente prática, das reflexões, podemos sim responder aquilo que são as preocupações atuais. Por exemplo, eu costumo celebrar quase sempre que consigo, a partir dos meus desenhos, a partir de textos, música. Então, é por isso que, se calhar, tem esse comentário de ser uma celebração diária. Significa a vida para mim de se manifestar. É uma semana que a gente destaca os lugares deixados. Estar a celebrar hoje em Moçambique, na verdade, é uma satisfação porque estamos independentes. Temos a bandeira lá, mas ainda temos muitos desafios. É um conceito todo envolvente, que está relacionado com a história do próprio africano. Porque, durante o processo de colonização, houve um momento de omissão em que a história, ou podemos dizer que o africano era visto como alguém que não contribuiu, ou não contribuía para a história universal, ou para as culturas em geral, ou como um indivíduo que não tinha cultura. O que não constitui a verdade. Quando nós falamos de semana africana, nós estamos a querer nos separar. É acreditado na capacidade de criação dos artistas que nós podemos realmente acreditar na verdadeira transformação de uma sociedade. E todos nós desempenhamos um papel extremamente importante naquilo que é a ideia da unificação de toda a África. A CIDADE NO BRASIL